Depois de tanto tempo conversar Que coisa viram superamistade Mas depois que a vida mais pesada Vem assim, vem te e vem A minha vida e para Vem tão loucamente enamorar Dime, amigo O sempre foi meu confiar Diz a minha amor Como passa a cabo por minha mente Mas eu me sa Como te estimam o casar Diz a minha amor Como me por confiar Mi se credo Mi se credo Diz a minha amor Divo Diz a minha amor Diz a minha vida e perdi amistade Mas comiça Se me uma limpa Mas comiça Aleja-me e me se foi bom Para e para que o tempo O segundo é pra bom E como amiga Vem te e a minha vida e comiça Diz a minha amor Para a voz Vem antes e sem explicação Vem e dobro Diz no que perdemos Diz a minha amor Como passa a cabo por minha mente Mas eu me travesti Como te estimam o casar Diz a minha amor Como me por confiar Diz o casar Diz o casar Diz o casar Diz o casar Aoudo Sim, por explica, outro é baguio Já como que se te achou Tá complicado Tá complicado Você sabe, amor Como é ser caro, pode me der A somnistar Como é te estimado o casar E salve, amor Com mi corpo confiado Mi secreto Te enamora E salve, amor Como é ser caro, pode me der Mas soube já Como é te estimado o casar E salve, amor Com mi corpo confiado Mi secreto Mi secreto Te enamora 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 Obrigado.